Ah, os caras não vão subir não, mano. Quero qualquer outra. AAAAAAAI, MEU MEGA! Volta B, volta B, volta B, volta B. Ua, Gabriel, costa. Nossa! Volta B, mano. Nossa! Mirage, o cara já vetou? Tira a trem. Ah, não, o cara vetou o cash, o cara tá... Ah, mano. Dusty ou over? Não, o trem dá pra jogar, mano. Tira a trem. Tira a dust, tira a dust. Nossa senhora. Aê, boa, overzinho. O over é boa. Pra clicar, hein, galera. Tem que clicar, hein, pelo amor de Deus, mano. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí no negócio, mano. Tá chovendo aí? Não tá, mano. Tá bem de boa. Agora passou uma águia aqui voando, pau. Mas não tá chovendo não, mano. Só tranquilidade. Esse aqui é o First Drop. Um site que tem um montão de caixas de CSGO. Nele você pode depositar com skins de CSGO. Pode conseguir um monte de skins maneiras. E com o link na descrição você consegue um bônus de 25%. Tá esperando o quê? Vai lá conferir. É só clicar aí no primeiro link da descrição. Tem um costa, hein. Não tomou? Ah! Da onde veio esse costa? Temos a faca, biado. Fudeu. Não, não precisa ganhar a faca. Tá louco? Ah, faca não dá XP, não. Bora uma B aí. Nossa, os botas flash por cima. Entrar aqui mesmo? Os caras já sabem. Já vi o C4. Bora. Vai, mano. Entra todo mundo. Vai. Ponte, 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 ponte. Matou? Entra, mano. Come o... Tem dois aí, Gabriel. Tem dois, tem dois, tem dois. Tinha que ter uma bang, alguma coisa assim pra gente entrar. Sem nada não deu não. Ah, vai ter liga aí. Tá miado já, mano. Bagulou fundo, cuidado. Tô só uma liga aqui no bagulho. Tira a cara, Gabriel. Tira a cara. Tá na liga. Vai comer nóis. Peguei. Tó. Tó arma. Peguei, já te dei. Vamos entrar aqui mesmo. Ixi, vai ter fundo. Dá pra virar B, mano. Tem mais um liga. Dá pra voltar aí, B, mano. Não, tem um cara liga, mano. Cuidado. Tem mais um liga. Que lugar, exatamente. Que lugar. Na meio da minha testa. Não, tá bom, mano. Tá bom. É cão. Não tem nada pra fazer, não. Vou abrir o Twitter aqui, mano. Lá eu... Peguei, peguei. Boa. Vou botar nas boas aqui, ó. Boa, boa. Plantava, plantava, plantava. Plantou? Vou jogar o bag pra sair daqui. Nice de chuva aí, amarelo. Peguei rua. Pode ter mais um liga, né? Boa. Boa demais. Agora o nice do nice. Tem um corno ali, sapão. Tá lendo com o ass aí, né, chefe? Tudo. Olha aí. Vamos entrar no sapão ali, o corninho. Toma. Rá. De Deagle, mano. Entra rápido agora e come, mano. Pegou o cimento. Pegou o cimento. Ó, e esse SG é arma roubada, mano. Liga. Liga, liga. Tira a cara. Tira a cara que é meu. Faz back aí. Faz back aí, SMK. Ó, bang lá. Pera aí. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Faz back aí, SMK. Vamos lá. Sobe aqui. Pega ele lá. Pega lá. Calma. Dá a cara lá. Dá a cara lá azul. Tem que ir. Tá bom. Vai, corre, corre, corre. Eu tô sem nada, mano. Sem nada pra usar. Sem utilitário, nada. Só uma bala agora. Peguei um banheiro. Rua. Tá apontado pra nós? Não. Boa, Gabriel. Tira a cara. Nossa, mano. Ah, não morreu de jeito nenhum esse maluco, mano. Vai fundo, vai fundo. Ai, tem fundo. Banheiro, mano. Vai rápido aí, Nava. Vai rápido. Pega o cara. Tá cravado. Prezo um sapão ainda. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Aí, meio. Tem um meio. Aí. Direito. Boa. Tá fundo, fundo. E o último, você lembra? Não. Não tô entendendo essas smokas. Vai, é aleatório, pô. Você quer entender o bagulho que é aleatório? É uma arte abstrata, fi. Você acha que tem explicação? Não tem, não. Vai, Silvia. Ó o cara ali. O cara tava aí. Cara, entrou sem bala pros dois, hein. Ah, era alto. Banguei uma. Banguei duas. Só vai. Só vai, entra. Esmoca o bombe pra nós. Quem tá de arma tem que entrar, mano. Tira a cara, tira a cara. Nosso, a up tá me varando, mano. Da puta. Boa. Quero essa arma minha, mano. Ah, Gabrielzinho. Não, tá clear. Tinha um banheiro. Vamos entrar fundo A, rápido, rápido, rápido. Nossa, que lag, mano. Vai, 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 vai. Ai, tem um alp, mano. Carro, carro. Caminhão. Onde? Caminhão e... Caminhão, caminhão. Volta, volta, volta essa porra. Vão B, vão B. Ixi. Você vai voltar B? É melhor, mas agora ele entrou no bombe. Não vai dar. Não vai voltar não, velho. Dá as voltas aí. Caminhão, caminhão. Ah, muito piado, velho. Ah, que vagabudo, mano. Eu tava ali embaixo. Nossa, velho. Cagou o banheiro. Tá no banheiro. Rua, rua, na direita. Boa, Lumin. Vai subir e liga já, Gabriel. Os caras vão estar em tudo aqui já nessa porra, mano. Ah, os caras não vão subir, não. Quero ver o que é outra. Ah, meu peca! Senhor, que é isso? Vai ter um. Quer outra, bebê? Quer outra? Volta, volta B, volta B, volta B, volta B, volta B, volta B. Ganharam, velho. Ganharam. Tira a cara. Tá aqui. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Minha, minha, tomou o HS. Tira a cara, tira a cara. Ele tomou o HS, mano. Tá bom, tá bom. Defusão. Cadê? Valeu, 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 valeu. Meu bait só. Como se o ping fosse... Um, dois. Ah, mano, ligação, velho. Tomei. Vai, cuidado com o fundo. Banheiro, banheiro. Vocês vão DCB ou não? Tô com sede. Pegar o liga. Pegou o banheiro. Não DCB não, né? É, fake A e B. Ó, vou smocar aqui o bomb. Fake A, volta B. Não, não, não. Planta, planta. Já smocou o bomb. Volta B, volta B, volta B, volta B. Boa, Gabriel. Costa. Que lindo, mano. Respeita, cara. Vai se foder, velho. Bela, 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 bela. Não deu pro ouvir, essa porra. Cagado, velho. Água? Não é água? Esse vai vindo ali, ganho. Passa só pra não, hein? Nossa, velho. O Gabriel tá muito cagado. GG, GG, GG. Que raio, que raio. Vai, entra. Vai, que eu tô olhando, liga, mano. Ô, caralho. Quem fez essa monotone na venda, liga? É eu, velho. Vai, entra fundo, entra fundo, entra fundo. Não, liga eu. Não, liga na retorno. Volta B, volta B, volta B, volta B, família. Plantando. Ah, não, já plantou, já plantou. Lixei ele, banco, né? Costas, 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 costas. Ah, bão, bão. Banco. Ficou fundo, velho. Ficou fundo. É bom com os amigos dele. Peguei dois liga. Peguei. Vamo lá, vamo lá. Vou, 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 vou. Vamos lá, isso. Banheiro, 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 banheiro. Ficou fundo. Tem que o cara joga. Peguei. Acabou o jogo. Sem jogar. Esse time é muito bom. Certo, jogo, velho. Ô, que rush que é esse, cara? Tem. Peguei. Nossa, o cara pegou no pulo, velho. Banheiro, banheiro de alpe. Banheiro de alpe, galera. Pro fundo. Fundo. Tem comigo um sapão preso aqui, mano. Pegou. Nossa, que lindo esse. Tem um sapão. Olha o caminhão. 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 O cara que o último deve estar ali. Ai, nossa. E às vezes aparece com vocês. A gente puxa o seu fundo. Fudeu, fudeu, fudeu. Junta, reúne, reúne. Baneiro, baneiro. Fundo. Os caras vão estar armados até os dentes. Vamos pegar essa arma. Dentro do banheiro com, acho que é a W. Ô, bosta de H&E do caralho, que não vai. Pegou o banheiro? Liga o último, sabia. Onde? Vou bangar, Gabriel. Banguei. Morri já. Estou morto faz tempo já. Mano, nem... Ixi, tem a C4. Nem compensa. Não morre. Não compensa morrer. Não compensa trocar. Ah, tem AWP ali também. Outra liga. Fodeu a nossa C4 ali, né, mano? Agora fudeu pra pegar essa merda. Pera aí, pera aí. Vou bangar. Cadê o outro? É B, é B, é B, é B, é B, é B. Sapão, sapão vários. Passando. Eles vão virar pra A. Tem um água. Eles vão virar pra A, esses malucos. Não, mas eu vi um ligo. Traram o B já. Mas ia ser 4. Não, pera aí. Fica aí. Dois sapão. Ah, não. É mesmo. Oi. Tá. E os caras vão plantar na A mesmo, mano. Falei. Falei, mano. Filha da puta. Nossa. Tá jogando demais, velho. É, não tem nada aqui. Vai ser pra B, mano. Vai ser pra B, galera. B. Vai ser pra B. Tem mais um lá na liga, mano. Tá miado, viu? Na liga. Já entregou B, já entregou. Plantou B, mano. Tem um. Falei, mano. Que isso? Tá defusando o bagulho? Com saída. Boa. Ele não vai clicar, mano. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, velho. Eu falei pra ele clicar. Achei que ele não ouviu. Já avançou, velho. Vai ser pra B, velho. Não, é pra B, mano. Pra B. Pra B? Vai ter vários sapão. Tem mais um sapão de Alpi. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara que é eu agora. Deixa eu jogar agora. Entrou, entrou. Caralho, achei que era o Alpi, mano. Que azar. Que isso? Cimento. Cimento, cimento. Passou agora. Nice. Boa. Oh, passou, 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 sapão. Às vezes eu não tenho tempo pra assinar, mano. Mano, é pra B, pra B, pra B. Pra B, pra B. Pode ver. Oi, CMK. Caralho, mano. Já tem que comprar logo essa porra, caralho. É faca. Ah, maravilhoso. Pra sua live ficar bem da hora aí, ó. Eu quero que você conta até três pra eu matar um boneco. Fechou? Vai. Um, dois, três. Ih, feio. Eu ia falar feio, mas to bem na hora. Peguei banheiro. Era esse, ó. Tô esperando o fake aqui na B, mano. Eu acho que vai ser fake. Fica esperto aí. É, tô esperando. Tô esperando. Mas acho que não mais não. Ah, vai ser aí, meu. Peguei aí. Ah, base não nota não. Passa agora. Nada. Subiu, liga. Tem alguém na B, né? Tem nada aqui, por enquanto. Tá. Também, também. Banheiro 1. É aqui. É, é, é. Putz da merda. Achei que eles não iam dar cara, não. Nossa, que tijolada. Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro, miado. Liga. Ih, morreu, não. Subiu, liga. Ah, ia pegar aquele ali, hein. Uh, se eu não estrefe. Balão. Nossa, cara, subiu igual uns malucos. Não, é a mesmo, é a. Pode ir, Jim. Pode subir, pode subir. É, ah, dois A, dois A, dois A. Os dois estão lá, mano. Pode ir. Ah, não, tem três. Ah, pode ter um aí, mano. Tem vaga, a galera está apertando. Então, guys, a gente vai criar um lobby novo na GC agora. Tem um fundo. Banheiro, banheiro. Tem aqui, mano. Pode ser que seja pro fundo. Ou pode ser um fake. Bomba. C4, C4. Não, eu estou vendo a rua só. Eles vão vir pelar. Ah, está lá, velho. Ah, está ali. Vai, 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 vai. Morre não, bicho? Cara, descarou aí, velho. Vamos descobrir meu nível na GC, mano. Vamos descobrir meu nível na GC da outra conta. Respeita o pai, mano. Olha o nível que eu classifiquei aí no bagulho. Classifiquei nível 13, mano. Você é louco. Você é louco. De testa. Você é louco. Que é isso? De testa. Quebrei o jogo. Primeira. Quebrei o jogo. Quebrei o jogo. Quebrei o jogo. Obrigado.